Ai, 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 ai Esse é o Patrick Zesse O Mágico dos Mandela Joga xereca na piquimbica Joga xereca na piquimbica Joga xereca na piquimbica Ai, 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 ai Trajadão naquele pique Com o cabelinho na régua Quando eu passo ela me olha E comenta com a escola Ela tá querendo tá Ela tá querendo tá Ela tá querendo tá Tá querendo virou na tia Ela tá querendo tá Ela tá querendo tá Ela tá querendo virou na tia Esse é o Patrick Zesse O Mágico dos Mandela Joga xereca na piquimbica Joga xereca na piquimbica Joga xereca na piquimbica Piquim, 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 piquim Ai, ai, ai Trajadão naquele pique, com o cabelinho na régua Quando eu passo ela me olha e comenta com a escola Quando eu passo ela me olha e comenta com a escola